Uma das palavras mais conhecidas e mais utilizadas hoje em dia pelos humanos é a palavra sustentabilidade. Grande parte destes humanos relacionam a palavra sustentabilidade com a proteção ambiental. Ora, porquê é que é importante nós estarmos a falar num vídeo de fotografia sobre a palavra sustentabilidade? Porque ela, na verdade, tem dois aspectos em que a fotografia está super presente. No que diz respeito à sustentabilidade com proteção ambiental, a fotografia tem tido um papel essencial na comunicação deste conceito. Hoje em dia, a perceção que temos do meio ambiente que nos envolve na Terra, muito se deve às fotografias, quer da preservação dos ecossistemas, como, por exemplo, as fotografias tipo National Geographic, as fotografias ligadas à proteção dos ambientes comunitários, como, por exemplo, as fotografias que nós fazemos nas nossas atividades, nas nossas visitas. E, por outro lado, a fotografia aparece como, dramaticamente, um veículo de comunicação dos atentados ou das consequências de não estarmos a tomar decisões sustentáveis no que diz respeito à proteção ambiental. E, por outro lado, a fotografia, que se estivesse no Brasil ou façado,